E agora a gente mostra o que acadêmicos de Niterói e Unidos da Ponte mostraram aqui na avenida. Na tela pra você, chegando acadêmicos de Niterói. Vamos ver o que a gente traz pra você. Esse carro que representa a sagrada resistência com cadeira, os quilombos que eram pontos de apoio pra ajudar essa negritude aqui enraizada, especialmente nessas áreas na região do enredo, que não só serviam como pontos de apoio, mas disseminação da cultura, disseminação da religiosidade. Lança um copo feito, FIFA está na mesa, por lá. Se o cortejo acontece, é silêncio, é descanso. A prova de violência não merece nada. É muito lamentável esse jogo de luz em volta do casal, porque tira a atenção de quem tá olhando, um casal tão competente como o Jardim. Fala, que emoção é essa? Bom, assim, eu tenho um grande diferencial na minha vida, que é eu faço o que eu amo, o que eu mais amo, com a pessoa que eu mais amo na vida. . Música Tem, 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 tem O axé do Epopá Que significa Azeite de Dendê Um dos melhores sambas do grupo Os melhores sambas do ano na série Ouro Eu tô gostando bastante Eles em dois minutos, a comissão de frente Já tava aqui na frente repetindo O que fez a Estácio do Sá Que tá correndo a escola Acabou de acontecer um problema, né O carro abre alas aqui na escola Teve um problema no acoplamento, olha só A gente vê que aquele primeiro módulo do carro, aquela primeira parte Tá indo na frente E agora os componentes vão empurrando aqui Pra pelo menos dar uma aparência De normalidade Segundo o Carnavalesco, ele vai vir Com três Maneiras de apresentar Em Ansan 45, cumpriu, pelo menos Agora a gente já tem essa confirmação 45, já indo pra 46 minutos de apresentação Nitidamente segurando o ritmo Agora Como é que é a emoção do fim do desfile? É um alívio, né São tantos meses preparando Agora é o alívio Entregamos Pisa forte, bisco O alívio, né É um alívio, né Vamos ligar no dedo